Só quem esteja a presença do Senhor aqui neste lugar vai glorificando a Deus Oh, aleluia! Junta o povo Gideão, chega a hora de lutar Grande vai ser a escolha dos covardes e medrosos No caminho irão voltar Junta o povo Gideão, eu vou marcar tua história Pois somente com três tempos eu te darei livramento e te darei vitória Quem reduzir é a quantidade de homens apostos para pelejar Aparentemente todos corajosos preparados pra lutar Porém há momentos que Deus resolve a de diferente E o Senhor diz que há de verão Ainda tem muita gente E diz-se o Senhor, Gideão, muito é o povo que está contigo Para eu dar os vidriolinhos dentro das mãos A fim de que já é uma senhora encontrá-me dizendo A minha mão te livrou A minha mão sofrida de todo o povo dizendo Que os covardes e medrosos volem Então o povo ouviu e começou a voltar Um, dois, voltaram 20 mil Porém há momentos que Deus quer a de diferente E o Senhor diz que há de verão Ainda tem muita gente E diz-se o Senhor, Gideão, vai tecer o povo as águas Que ali os provarei E há de ser que aquele que eu te disser Esse irá contigo, esse que contigo irá Porém todo aquele que eu te disser Esse não irá contigo, esse não irá O povo de novo é o Senhor E se derrubou, o povo de novo é o Senhor E se derrubou, o povo de novo é o Senhor E se derrubou e começou a entender Que havia o propósito de Deus Da flora que o povo a água iria beber Você tomasse a vossa mão E levasse a boca, esse seria Pois quem vai já te perdendo a atenção Este voltaria Mas o segredo de Jeová Naquele momento Era escolher entre os trinta e dois mil Somente trezentos Mais trezentos com cozinhas Trezentos com cantos Trezentos com rosa Trezentos com fogo Trezentos com obedece Trezentos corajosos Trezentos verdadeiros Trezentos valorosos Porque Deus quando entra na guerra É que eu tenho que dar É que eu tenho a estratégia Bota quebrar o câncer E troca as cozinhas Não tem dinheiro sem ter O trabalho é de Deus E o resultado é vitória Se está dando livramento E o resultado é vitória Se sim, sai dois mil não querem rir Deus usa os trezentos Mas trezentos são possíveis Trezentos são cantantes Trezentos são cópias Trezentos são pobres Trezentos são pedestes Trezentos corajosos Trezentos verdadeiros Trezentos valorosos Se trinta e dois mil não querem rir Deus usa os trezentos Aleluia, altidória Ele é o som de Deus Valeu os trezentos aqui esta noite Levanta a mão para o primeiro anel Deus abençoe a cantora e pregadora Juliana Machado